Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um episódio de Undertale Vamos que vamos Eu quero tanto ler essa placa Na moral, eu quero mais ler essa placa do que passar, velho Eu não consigo ficar sem ler uma placa Não dá, não dá A vida é feita de leitura Eu gosto de ler Ler placas Aí, eu juntei quatro Parabéns Você falhou o quebra-cabeça Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não, 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 plano B, 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 eu vou sair correndo só O que é isso? Meu Deus! Meu Deus, como sobreviver a isso? Eu não sei, eu vou morrer, 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 eu vou... Conseguiu o caralho? Não sei Ai Caralho Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Não morre Não Meu amiguinho Meu amiguinho Ele botou de volta Caralho, amiguinho Você podia ter furado o olho de alguém com essa porra Você tá louco? Quase me furou Ai, eu posso jogar Meu Deus, que horror Foi muito difícil isso Meu coração ainda bate forte Será que ele tá vivo? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Ai, meu Deus Eu tô com medo da Undyne querer me esfaquear de novo Ai, meu Deus Ai, ó Eu vou morrer, morri Puta que pariu Não é que é mesmo, eu falei zoando Ah, mentira Mentira, eu falei zoando Eu não acredito É mentira É mentira Eu caí no conto Não, 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 não Ah, pelo menos isso daqui é fácil Caralho, muito difícil essa merda Ah, pelo menos isso daqui é fácil Alô? A Undyne Eu juro que eu sou Que bem Sou pessoa feliz, alegre Será que ela vai ver que eu tô com 100 curantes? Sei lá, velho Nossa, cortaram a ponte Não foi ela que cortou Não foi ela que cortou Eu acho Talvez Não sei Não sei quem cortou na rua Parece que veio daqui Ah Você caiu aqui Não é? Ava Alan É um nome bonito Meu nome é Eu não sei o nome dele Dela Não sei Ai meu Deus Não, não Que que é isso? Eu caí no conto do boneco louco Intimidado demais para me enfrentar É? Eu sou um fantasma que vive dentro de um boneco Meu primo vivia dentro de um boneco também Até que Você deu as caras Quando falou com ele O pobrezinho pensou que teria uma conversa amigável Mas as coisas que você disse Tenebrosas, assustadoras, horripilantes Você espantou ele para fora do seu corpo Foi o primeiro Humano Ou não? Eu vou assustar sua alma para fora do seu corpo Meu Deus, não faça isso, por favor, senhor Boneco doido bloqueia o caminho Tá bom, vamos ver Vamos checar Boneco doido Porque ele é um fantasma Tá que vocês falharão Estúpido, estúpido, estúpido Adora essa Meu Deus Ai meu Deus Para cima, para baixo Ai, arriba Au Seus bonecos Ele se bate? Cuidado onde miram seus ataques mágicos Ei, você Esquece que eu falei de mágica Tá bom, boneco doido Vamos conversar Você conversa com o boneco Ele não parece estar para conversa Ninguém está feliz com isso Te derrotaria e pegaria sua alma Ok, boneco doido Ok, boneco doido Eu não sei se eu posso Será que eu... Ah, ele machucou Boboneco doido Está dançando Escaça em braços Tá bom Deixa eu ver se eu consigo Conversar de novo com ele Você conversa com o boneco Ele não parece estar para conversa Ninguém está feliz com isso Usarei sua alma para cruzar Eu cortei sem querer Merda 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 Ei, gente Puta merda Bobos 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 Lembra de como eu disse Para não atirar em mim? Bem Fracassados Estão despedidos Substituirei todos Agora verá meu verdadeiro poder Depender de gente que não é lixo Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, caralho Meu Deus Não Não Morre Eu vou morrer Eu vou morrer Eu juro que eu não vou morrer Eu juro que agora eu não morro Eu não quero Ataque final Eu não quero Ataque final Eu não sei se vai dar 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 Meu Deus, vai deu Eu juro que eu não vou morrer Eu juro que agora eu não morro Cinco de vida Cinco de vida Cinco de vida Vai, caralho Nossa, eu sobrevivi Eu não aguento mais, para Que droga é essa? Ah, chuva ácida Esquece, tô fora daqui Mano, eu morri Três vezes, caralho, difícil É um fantasminho que eu gosto Desculpa, eu interrompi vocês, não é? Assim que cheguei aqui, seu amigo foi embora correndo Ah não, vocês pareciam estar se divertindo Ah não, eu ia apenas dizer oi Ah não Tadinho, gente, é o fantasminho do começo Não é uma caverna? É uma caverna isso? A Undyne tá lá no topo Sete Sete almas humanas E rei Asgore se tornará um deus Seis, são quantas coletamos até agora Entende? Através de sua sétima e última alma Este mundo será transformado Primeiro, porém, como de costume Para aqueles que chegam aqui longe Te contarei a trágica história de nosso povo Tudo começou há muito tempo atrás Não Quer saber de uma coisa? Que se dane isso? Pra que eu vou te contar essa história? Será que você dá pressa a morrer? Ah, caralho, velho, que louco Tá sem capacete Você É um homem essa porra? Sei lá Você está no caminho dos sonhos e esperanças de todo mundo Os livros de história da Alphys me fizeram pensar que humanos Eram tão legais com seus robôs gigantes e espadachins floridos Agora, humano Vamos lá no fim nisso Aqui e agora Eu vou te mostrar o quão determinados monstros podem ser Dê um passo à frente quando estiver pronto Eu não sei se eu tô pronto ou não Ah, ainda bem que dá pra salvar Eu já ia falar Caralho, se eu morrer eu tô na merda O vento está uivando Você sente determinação Eu tô pronto, porra Vamos, caralho Chegou a hora Sem mais fugir Aqui vou Caralho, já meteu a lance em mim Eita, caralho Hein, guarda Coração verde Andine ataca Calma, Andine Deixa eu checar ela Andine, ataque 50 e defesa 20 A heroína que nunca des... Ah, é uma mulher Enquanto estiver verde, não pode escapar A não ser que aprenda a encarar o perigo Não terá chance contra mim Que? Andine é pronto Ah, ah, eu não entendi nada Calma Eu vou implorar Você diz, Andine, que não quer lutar Mas nada aconteceu Quando eu disse, encarar o perigo Quis dizer, vire de frente para os projéteis É assim? Ah Andine lhe dá um sorriso ameaçador Você diz, Andine, que seus ataques são muito fáceis E ela não liga Nada mal Então, que tal isso? Ai, filha da puta Mano, que legal, velho Caralho Por que? Alpes me disse que humanos eram determinados Eu sou Vagaranha do caralho Pegar na minha... Terminado em acabar com isso agora Caralho Ah, morre logo, sua pirralha Desculpa Meu Deus Que caralho que aconteceu Morre logo, sua pirralha Tá bom, tá bom Ai, meu Deus Meu Deus Caralho Caralho Eu passei Eu acho Dá pra correr Dá pra correr Mas, nossa Será que eu corro Será que eu corro Eu vou correr Nossa, eu vou correr consigo de vida Porque depois eu consigo usar ainda Tá, foda O que que tá escrito ali? Ah, outra... Meu Deus Trim, telefone agora Oi, tudo bem? Eu estava pensando Você, eu e a Undyne Podíamos sair algum dia desses Acho que se dariam muito bem Vamos passar na casa dela mais tarde Clique Ah, seu filho da puta Demando a... Ah, mentira Mentira Agora eu vou ter que comer Para de correr Desculpa, Undyne Desculpa, Undyne Dá pra correr de novo? Dá pra correr de novo Abraços Abraços Ah, Sans Sans Ai, caralho, Sans Meu Deus Ai, ela parou também pra falar com ele Abraço, Undyne Falou pra você Ai, um filtro Ah Meu Deus, foi muito difícil Por favor, tenha acabado A armadura é tão quente Mas não posso Desistir Ela desmaiou Eu tenho que ir Calma É um bebedouro Pegar um copo? Sim, você pega um copo d'água Tem que dar água pra ela? Dar água pra Undyne? Sim Eu sou benzinho Bonzinho Ai, meu Deus Eu toquei a aguinha nela Ninguém vai morrer Ninguém morrerás Ai, caralho Foi difícil, velho Essa luta, na moral É que eu corto a porra do vídeo Porque eu até morri Como assim? Eu salvo ela, ela vaza? Eita, porra Essa música é de jogo de terror Não compreendo Não compreendo Não compreendo Eu faço um pouco porra do vídeo Eu faço um pouco porra do vídeo E eu faço um pouco porra do vídeo